Fala pessoal, tudo bem? Sou o Capitão Pujante da Polícia Militar, sou o Leão do Batalhão de Choque, hoje eu estou sendo agradecido com duas medalhas, mérito policial militar e medalha tiradente. As duas medalhas, elas visam dar uma recompensa àqueles que se destacaram, que se dedicaram ao serviço público junto à população carioca. É isso. Te vejo aqui, agradeço e parabenizo.